You'll see the difference now If we change it, you'll know how Nothing ever stays the same Once you let it, let it change Fala galerinha que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Galera, olha eu aqui mais uma vez Nesse vídeo pessoal, eu estou indo ali na casa da minha tia Vou mostrar um pouquinho da horta Que ela planta lá no fundo da casa dela Estou indo aqui com a minha mãe Só besteira Estou passando esses dias aqui, como você sabe, aqui na Bahia Na casa dos meus pais, aproveitando, né Negona? Yes Aproveitando os meus pais aqui um pouquinho, né pessoal? A gente tem que aproveitar cada momento E esses momentos são bons É ou não é, Sidoca? É verdade Yes Pois é, então galera, nós vamos lá, estamos indo lá Olha como que é, aqui é lindo aqui pessoal, ó Olha só Olha galera, como que o sol aqui está O sol aqui, ele se põe mais cedo do que lá onde eu moro em Brasília O que? Não acredito Em Brasília, pessoal Lá é 5 horas É aqui É que horas mesmo? 5 horas É, agora é 5 horas O sol já está se pôndo ali Lá em Brasília Eu liguei para minha esposa Aqui estava de noite, escuro já E lá estava de dia Olha só Aqui pessoal, onde eu estou andando aqui Nessa estrada Aqui tudo era mato, né mãe? Aqui era tudo mato, ó Matagal Igual aquela mata que tem ali, ó Dava até medo de andar só aqui Porque aparecia coisa aqui, né irmão? Não sei lá Já apareceu, senhora? Já viu? Não, não sabia É, então Vamos cortar caminho aqui E pelo mato Minha mãe vai abrir a porteja Ali, ó Então pessoal Aqui antigamente Era tudo mato Nesse caminho para casa Minha casa ficava um pouquinho Isso ao lado, ali para dentro E tinha um campo de futebol Antigamente E a movimentação que tinha mais Era uma verdinha Que tinha lá Que o povo ia para lá E também só os cachaceiros, né? Os pinguins Que iam para lá Então Aqui onde eu estou andando Era antigo Aqui era desmato, pessoal O pessoal que desmatou Para poder fazer Fazer roça, né? Fazer as roças aqui Moda de capim Para criar Gado Criar animal Cavalo, né? Então Mudou muito aqui, né? Aí Os cachorros da vizinha ali Estão Estão bravos com a gente Porque nós estamos cortando caminho E passando aqui de frente Então Mudou muito Mudou muito mesmo aqui Hoje está mais moderno Mais urbano Aqui na roça Mas Aqui é um lugar O lugar aqui é bom demais Olha os cachorros bravos Alguns momentos depois Então já atravessamos aqui, pessoal Lá Saímos aqui Em outra estrada Aqui Estamos a caminho Da casa Da minha tia aqui Vamos lá na horta Estou mostrando para vocês A horta dela aqui Mais tarde Oi O menino está lá, né? Mais tarde Vamos lá Vamos lá Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal